O que você não diz o que está querendo dizer, Thiago? Se você não tem coragem, eu tenho. Você parece louca, garota. Eu? Você está louca. Quer dizer que você não gostou? Invisível, inconsequente, você está doida? Não. Eu sou casado. Eu só faço o que eu tenho vontade. Você devia fazer o mesmo, se soltar mais. Me beija bem. Eu não sou casado, garota. Você é maluca. Mas você esqueceu disso enquanto estavam me beijando. Hoje, a lei do amor.